Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje, nós trouxemos um tema interessantíssimo que serve diretamente para cada um de nós, porque depende de nós. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou vivente. Essa é a passagem da Gênesis, que fala quando Deus criou o homem. E muitos zombam dessa passagem, dizendo ela ser um tanto infantil, e que a ciência já provou por A mais B que isso não existiu, que o homem evoluiu normalmente. E o que a gente pode falar sobre isso? O que se percebe é que muitos ainda se ligam ao pé da letra, e se ligando ao pé da letra, não procuram discernir realmente o que, ou qual é o verdadeiro sentido do que está dito na Gênesis. A gente pode dizer que não existe aí na Gênesis nenhum afronta a ciência de maneira alguma. E a própria ciência já provou que o homem possui os mesmos elementos químicos e físicos que existem na Terra. Ora, se a ciência já provou isso, então a gente consegue ter uma lógica para procurar o sentido disso. Porque a gente entende que com isso o homem, como princípio espiritual, ele aparece primeiramente formado pelo barro mesmo, no reino mineral. É ali que ele inicia sua trajetória como mona da celeste. Então, não tem nenhuma afronta a ciência quando a gente consegue analisar pelos ensinamentos dos espíritos superiores para nós. E dá para nós entender perfeitamente que o homem surge do pó da Terra, sim, no reino mineral, e vai evoluindo gradativamente dentro desse reino até conseguir galgar o reino vegetal. Mais uma vez, passando pelo que ele tem que passar dentro desse reino, chega no reino animal, vivendo com o princípio espiritual um pouco mais já evoluído, no sentido de não ser mais aquela mônada que estava no princípio mineral, no reino mineral, já está bem mais evoluído dentro do reino animal. e está agia ali nas espécies que for necessária dentro do reino mineral, até se tornar apto para galgar o reino ominal. Aí é que entra Deus. Aí é que entra isso. Quando ele está apto a galgar o reino ominal, é nesse momento que Deus sopra nas suas narinas o sopro divino. E o sopro divino é nada mais, nada menos do que o livre-arbítrio. A partir daquele momento, nós estamos por nossa conta. Vocês já são responsáveis por vocês mesmos. Então a gente vê que a gênese é muito mais atual do que nunca. Basta apenas nós sabermos interpretar os ensinamentos de Deus, ensinamentos que o Criador passou para o homem. E nós podemos afirmar que o livre-arbítrio é sim o maior presente que o homem já recebeu do Criador. Contudo, nós não podemos esquecer do peso da responsabilidade. Como diz a mensagem, a semeadura é livre, mas a colheta é obrigatória. Isso é livre-arbítrio. O peso recai sobre as nossas costas. A partir de receber esse sopro, tudo depende de nós. Então, nós dependemos de nós mesmos o tempo todo, porque o livre-arbítrio é pessoal. O livre-arbítrio é intransferível. Ninguém vive por nós. Ninguém consegue se modificar, ninguém consegue nos modificar. Quem consegue nos modificar somos nós mesmos, se não for da nossa própria vontade. E nós precisamos parar de nos esconder de nós mesmos e assumir as rédeas da nossa vida definitivamente. Não dá para fugirmos de nós nunca. Nós vamos viver conosco eternamente. Não tenhamos dúvidas disso. Então, quanto mais cedo eu assumir essas rédeas, assumir as minhas responsabilidades, sabendo que eu vou plantar e vou colher na frente exatamente aquilo que eu plantei, eu começo a exatamente tomar conta da minha vida e fazer a minha vida progredir na evolução natural. A questão 121 do livro dos Espíritos tem uma resposta interessante dos Espíritos superiores, quando Kardec pergunta, por que alguns Espíritos seguiram o caminho do mal e outros do bem? A resposta é assim, não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou Espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim tornaram-se por sua vontade. Essa é a resposta da espiritualidade superior. Então, a maldade depende de nós. Nós nos tornamos aptos pela nossa vontade, não porque Deus criou Espírito mau. Deus não criou Espírito mau. Deus criou Espírito simples e ignorante. Tendemos para o mal ou para o bem. Isso depende de nós. Então, ante essa resposta, nota-se que o que nós fizemos com as nossas vidas é resultado daquilo que nós queremos para nós. Vejam bem, é comum nos nossos centros espíritas, principalmente nos atendimentos fraternos, pessoas nos procurarem com variados problemas. problemas espirituais, problemas físicos, problemas emocionais, psicológicos. Sempre nos procuram, assim, nos atendimentos fraternos, nos centros espíritas. Digamos que a maioria que chega no centro espírita chega com algum tipo de problema. E muitos depois até nos procuram dizendo que já estão há algum tempo fazendo tratamento, recebendo passe, recebendo tratamento ali que o centro está oferecendo, mas não estão vendo melhora neles. E eu digo para vocês, não é difícil saber a resposta. Por quê? Acontece com a maioria que não está assumindo as suas próprias responsabilidades. Ou seja, não está fazendo a parte dele. O próprio André Luiz disse que é necessário dar espaço para a pessoa começar a... Começar não. Para ela melhorar. Passando disso, daqui a pouco ela está tomando passe à toa. André Luiz fala isso por Chico Xavier. Então, tem muitas pessoas que procuram a gente simplesmente por formalidade e na esperança de que os espíritos ali vão resolver os problemas delas sem o menor esforço. Sem eles fazerem o menor esforço para isso. Algum tempo atrás, fui procurado por um amigo de infância e fiquei consternado com a história dele. Ele chegou, me abraçou, se emocionou, chorou e confessou que fazia algum tempo que estava vivendo no mundo das drogas e não conseguia largar. E queria ajuda. E eu me prontifiquei. Vamos. O que você está precisando? O que está acontecendo? Ele falou, Jorge, eu queria que os espíritos resolvessem esse meu problema. Que eu parasse de usar a droga. Aí eu falei, meu amigo, não é bem assim. Ele falou, Jorge, você é uma pessoa que já está há muitos anos na doutrina espírita, que tem convivência com a espiritualidade, será que você pedindo eles não me ajudam? Eu falei, ajudam. Claro que ajudam. Mas, primeiramente, o que você teria que fazer? No estado que você está, eu aconselho você a uma internação. Ele falou, não, de jeito nenhum eu ser internado. O que é isso? Eu não posso fazer minha família passar essa vergonha. Eu não posso deixar meus amigos pensarem que eu sou fraco desse jeito. Aí eu falei, olha, meu amigo, a situação tem que começar de alguma maneira. Né? Eu tenho a certeza que a espiritualidade amiga poderá ajudar você. No entanto, só podem ajudar com 50%. Os outros 50% é a sua parte. Olha só, eu perguntei para ele. Pense bem e frisei. Quando você começou, quando você usou droga, você já ficou nessa situação que você está atualmente? Falei, não, eu comecei aos poucos. Falei, então, a cura também começa aos poucos. A cura começa pelos primeiros passos. E os primeiros passos é você procurar sua família, é você procurar os amigos de confiança, que, com certeza, eles vão apoiá-lo. E, em seguida, você procurar uma internação. Eu senti que ele ficou um pouco decepcionado, mas também não contestou a minha conversa. Eu falei, conte comigo, conte com a espiritualidade dessa casa que eu trabalho, que eles vão te ajudar, mas desde que você faça a sua parte. Ele foi embora com aquele pensamento na cabeça, com certeza, e depois de alguns dias recebi a ligação de um dos filhos dele, dizendo que ele tinha pedido para ligar para mim, que tinha tomado a decisão de se internar. O filho agradecendo pelo que eu tinha falado para o pai, simplesmente. E eu, simplesmente, também disse, pode falar para ele, contar conosco que a espiritualidade já está ajudando e vai continuar ajudando. Temos fé que ele vai sair dessa. Passado alguns meses, graças a Deus, ele ligou para mim, dizendo que já tinha recebido alta da clínica e estava firme no propósito de não mais voltar ao mundo das drogas. Estava firme nisso. E nós ficamos muito felizes. Estava agradecendo a espiritualidade. É a espiritualidade que agradece que quanto mais gente limpa estiver no mundo, melhor para toda a egrégora do nosso planeta. Outro caso interessante também que aconteceu foi com a mãe que nos procurou. Ela já era idosa e um filho morava com ela e usava álcool direto. Muito ficava violento, até queria agredi-la. E ela, muito preocupada, queria uma ajuda para o filho. Se a gente poderia passar o nome dele no nosso trabalho de desobsessão. E nós nos comprometemos a passar. De fato, na primeira oportunidade, nós passamos o nome. E ali, naquele momento, incorporou alguns espíritos que realmente estavam ali junto com ele, incitando a bebida. E nós conseguimos conversar com aqueles espíritos, afastar dele, encaminhar. E tudo bem. Mas quando chegou na segunda semana, nós tivemos uma surpresa que nem nós do grupo esperávamos. Foi o mentor do trabalho que falou. Vocês têm que ajudar quem está querendo ser ajudado. Essa pessoa que vocês estão querendo ajudar, neste momento, ele está em um bar, bebendo tudo quanto é bebida. Inclusive, aqueles espíritos que vocês encaminharam na semana passada, já estão junto com eles novamente, porque ele atrai esses espíritos. E nós ficamos sem saber que resposta nós daríamos para aquela chamada de atenção ali naquele momento. Como que vamos ajudar quem não está querendo ser ajudado? Mas, de pronto, quando o trabalho terminou, nós entramos em contato com a mãe e dissemos isso. Exatamente o que aconteceu. Não podemos ajudar se ele não quer ser ajudado. Ele quer ou não quer? Passados alguns dias, ela ligou para nós e disse que ele tinha ficado muito assustado com a resposta que tinha recebido, com o que os espíritos tinham mandado dizer para ele e se comprometeu a fazer a parte dele. E deu certo. Passado algum tempo, a mãe ligou para mim e falou que ele já estava há algum tempo sem limpo, sem beber nada e estava muito bem com ela na casa deles. Nós ficamos felizes também por esse motivo. Mas vejam só, em todos os momentos, foi exatamente preciso que cada um dê a sua parte. que, na verdade, meus irmãos, meus amigos, a espiritualidade, ela estará sempre apta a nos ajudar, desde que compramos a nossa parte. Ou seja, tudo depende de nós. Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. Paz e alegria em todos os corações.